No dia em que a sensação térmica passou dos 40 graus, ouvi quem trocasse a praia por um evento de anime e cosplay. Foi o anime Wings que editou o Liceu Franco Brasileiro na Rua das Laranjeiras. Apesar da mudança de local, o público foi em peso para prestigiar a palestra com a youtuber Bibi, e stand de venda de produtos, concurso cosplay e um encontro com a galera. Rolou muita gente! E por enquanto, é só. Fiquem agora com algumas imagens deste evento. E o Flávio Melo já mandou avisar. Vem aí, uma nova edição do Wings ainda em 2017. Até lá! Aplausos